Bom dia a todos, que bom que vocês estão aqui no nosso encontro, na nossa aula, tá? Vocês chegaram super rápido, eu tô passada com a rapidez desse quinto ano. Geralmente, pessoal, demora um minuto, dois, mas vocês vão jogar de uma vez. Antes de você entrar na reunião hoje, já tô aqui, gente, caramba. E é? Ah, tá, muito bem. Então, gente, o Pimar tá muito, muito feliz de ver todos vocês aqui reunidos. Muita gente hoje, que ótimo, tá? Deixa eu te dar um hello aqui pra quem tá aqui. Luane, Wesley, Giovanna, Maju, Natália, muito linda a Natália ali, ó. Beijo, meu amor. Renato, Lávio, Gisele, e Anitta, Larissa. Muita gente, né, galera? É isso aí. Muito bem, gente. Gisele, quem mais? Everton, Adriele, Alexandre. Ótimo, muito bem. Davi, Ana Laura, é isso aí. Gente, o bate-papo tá ativo, tá bom? O Wesley já tá lá, ó, dando bom dia, falando que tá tudo bem. Ó, que coisa boa, tá? Gente, para a nossa acolhida hoje, tá bom? Tia Mário pensou em fazer uma comparação de histórias, certo? Na verdade, de uma história pra vocês, tá bom? E, gente, bom dia, Matheus, bom dia, Clara, mandando bom dia pra tia. Um beijão pra vocês, tá bom? E, gente, Tia Mário hoje vai usar um recurso bem interessante com vocês, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? A Tia Mariane, tá certo? Ela vai, gente, começar a contar uma história em inglês pra vocês, tá? Vocês vão ouvir, tá bom? E vocês vão tentar traduzir o que a Tia Mário falou, tá certo, gente? Vocês já são quinto ano, né? Já tem uma noção aí melhor, né, gente? De inglês, já vem aprendendo coisas bem bacanas com a Tia Mário, certo? Então, utilizando esse recurso aqui, ó, eu vou contar pra vocês uma história, olha só. E eu quero saber de vocês, que recurso é esse, gente? Que animal é esse aqui? Vocês conseguem identificar? Tubarão. Isso! Quem falou tubarão acertou. Muito bem, gente. Ó, justamente, meus amores, é um shark, tá bom? It's a shark, ok? Então, agora, eu vou contar pra vocês, tá bom? Uma história. E eu preciso que vocês prestem bastante atenção nela, tá bom, gente? Sério, tá? Prestem bastante atenção pra você entender, tá bom? Então, gente, ó, é pra todo mundo me ouvir bem e não ficar nenhum ruído. Tia Mário vai só desativar aqui o som de vocês, tá certo? E, por favor, se cortar, se você não ouve bem, levanta a mão, fala lá no bate-papo, porque vai estar de olho, tá bom, gente? Mas, eu quero saber antes, se vocês estão vendo a tia e se estão ouvindo. Faz aqui pra tia, por favor. Ótimo! Yes! Muito bem! Ótimo, meus amores. Muito bem, gente. Beleza. Vamos lá. Ó. Deixa eu te adicionar um colega que chegou. Isso, ó. Once upon a time, there was a shark in the sea. Ok? This shark was very good. He was a very good shark. Hum. Já comecei a sentença aí. Quem consegue adivinhar o que tia falou? Pra todo mundo entender, tá bom? Ó. Once upon a time, there was a shark. He was a very good shark. O que foi que a tia Mari falou? Preciso de alguém que traduz, tá? É. Vamos lá. Vamos pensar. O que foi que tia falou? João Pedro. João Pedro. João Pedro fez assim. Eu vi. Ô, João Pedro. Tu consegue adivinhar o que tia falou? Liga esse som pra tia ouvir. Pronto. Tu foi que falou. Eu acho que a senhora falou. Bom tubarão. Tubarão bom. Muito bem, meu amor. Isso, João Pedro. Olha só o que a Tia Mari falou, gente. Presta atenção, tá? Vocês vão ver, gente, que recurso legal. Era uma vez um tubarão. Ele era bonzinho. Ó. Ok. Tá certo? Ele era bonzinho. João Pedro ganhou ponto. O João Pedro pela participação. Muito bem. Uhul. É isso aí, cara. Gente, continuando, tá? Ó. The little shark liked to swim in the sea with the fishes. Ó. The little shark liked to swim in the sea with the fishes. O que foi que a Tia Mari falou? É sério, gente. Vamos trabalhar esse vocabulário aí, tá? Tô esperando vocês aí levantarem a mãozinha. Já disse o que a Tia falou. Ó. The little shark liked to swim. Swim. Ó. In the sea. In the sea. Foi o que a Tia falou. Levantem a mão. Quem consegue entender o que a Tia falou? Ó. Júlia Oliveira levantou. Eu acho que ela levantou a mão. Vamos ver se foi. Jú, Jú. Liga o som pra falar com a Tia. Jú. Professor, eu entendi a parte do pequeno tubarão. Muito bem. Ótimo. Já vale ponto, meu amor. Parabéns. Olha só o que a Tia falou, Jú. O que a Tia falou aqui. Esse pequeno tubarão adorava nadar com os peixes no mar. Só que esse tubarão aqui, gente, ó. Não se deixa enganar, não, viu? Ele guarda um segredo. Ele guarda um segredo, viu? Esse tubarão aqui, ele é danado. Vamos saber que segredo é esse, tá? Vamos lá. Ó, gente. Vamos lá. Quando ninguém estava olhando, quando ninguém estava olhando, o pequeno tubarão usava para comer os peixes. Quando ninguém estava olhando, o pequeno tubarão usava para comer os peixes. E aí? Que segredo é o que eu contei desse tubarão, gente? O que é que eles gostavam de fazer? Alguém, por favor, levanta a mão e fala comigo, tá? Porque quer saber se vocês entenderam o que ele falou. Gente, isso se chama história contada, tá bom? Com recurso. Então, gente, é uma história, como vocês escutam das professoras normalmente, só que em inglês, tá bom? Então, foi o que a Tia Marcia falou. Então, quando ninguém estava olhando, o pequeno tubarão usava para comer os peixes. E aí? Quem consegue? Quem consegue? Ahá! Olha só. Quem consegue? Vamos lá. João Pedro, gente. João Pedro, novamente participando. Liga o som, João Pedro. O que é que a Tia Marcia falou? Eu acho, eu acho que é, eu acho que é que ele gostava muito dos peixes. Será? Será, hein? Vamos ver, olha. Like fish. Isso. Like fish. Isso, pois é. É verdade. Ó, mas vamos lá. Vamos ver se João Pedro acertou. Gente, quem mais falou o seguinte, ó. Quando ninguém estava olhando, o pequeno tubarão, né, gente? Quem não tem nada de pequeno, tem um tubarão mais grande, né? Ele gostava de comer os peixes. Ah! Então, ó. Olha o que ele fazia, gente, ó. Olha o que o tubarão fazia. When he was in the sea with the fishes, the little shark, ó, became after the fishes. So, he opened his mouth like this. Oh! Look! Ah! Ah! Oh, my God! Look! Gente, olha só. Olha o que o Tia Marcia falou. Quem aí consegue agir nessa parte que o Tia Marcia falou, tá mais difícil, tá? Tá bem mais difícil. Olha o que ele falou. Olha o que ele falou. Quando ninguém estava olhando, ele conseguia, ó. Ele tentava perceber os peixes, os pequenos peixes, certo? Chegava por trás dele e abria sua grande boca e, ó. Ah! Gente, de bonzinho, esse tubarão não tem nada, viu? Ele gostava, ó, de caçar os pequenos peixes e comer. Então, ó. Então, this little shark, né? He pretends to be a good shark, but he wasn't a good shark. He was a bad shark, very bad shark, that liked to eat the little fishes. Ok, guys. Então, olha o que ele falou. Gente, esse tubarão não tinha nada de bonzinho. Ele fingia ser um tubarão legal pra se aproximar dos peixes, né? Fingia, e aí, tudo bem? Vamos ser amigos, né? E quando ninguém estava olhando, gente, ele chegava por trás desses peixinhos e abocanhava esses peixinhos pra se alimentar. Então, gente, this little shark, ó, esse tubarãozinho não tem nada de bonzinho, não, viu? Não, não. Então, ele enganava os peixinhos pra poder se alimentar. Olha só. Gente, olha que bacana, pessoal. O Tia Mário pegou essa dica, gente, de uma professora de inglês lá de São Paulo, tá? Pra fazer uma história contada com um recurso que é esse daqui, ó. Ó que legal. E, gente, contar essa historinha em inglês pra vocês. Então, ó, com esse recurso que poderia ser, gente, de outro animal também, ó, é como se ele fosse bonzinho, ó, nadando no mar, lindando-se. E quando ninguém tá olhando, ó, ele abre uma grande boca. He opened his mouth to eat the little fishes. Então, ó, ele comia os peixinhos, fingindo que era legal, gente. Amor, eu não sei vocês, mas eu adoro uma história. E quando a minha professora contava, eu ficava imaginando essa história na minha cabeça. E, em casa, eu tentava reproduzir essa história pra contar pros meus amigos, gente. Porque aqui eu sempre quis ser professora, né? Então, tudo que a professora fazia, eu tinha mais que fazia do mesmo. Certo? Então, amores, tia Mariana, espera de coração que vocês tenham gostado, gente, dessa historinha, dessa história contada, né, com recurso, tá bom? Vou ouvir aqui a opinião de alguns coleguinhas. Eu quero ouvir, gente, a opinião de vocês. Yasmin mandou um joinha. Ah, minha! Yasmin, tu é uma flor. Eu te amo, bicho. Wesley. Digo só, meu amor, que eu tinha que falar com você, que o Wesley levantou a mãozinha. O Iliano mandou um joinha, Davi também. Uma história muito legal pra contar. Obrigado, Wesley. Você gostou? Era um menino, era uma vez um menino, estava chovendo. Abriu seu guarda-chuva, pediu um entronal, um chonete, entronal, um estonete, sentou na cadeirinha, pediu duas falsichas, e se eca, com a ideia dessa história, e a pessoa consegue fazer a cabeça de um cachorro. Entendi como funciona. Wesley, depois a Tia Mari também pode te ensinar como você faz esse recurso aí em casa, tá? Pra você brincar com seus colegas, tá bom? Com seus familiares também. Então, gente, olha só. Quem tem interesse, tá, de aprender como é que faz esse recurso, fala com a Tia Mari no privado, que a Tia Mari faz um videozinho aqui mostrando como foi que a Tia Mari fez, porque, gente, você pode brincar com seus colegas e familiares em casa e, gente, quando você fizer isso aqui e mostrar pra uma criança ou pra alguém, ó, eles ficam muito felizes, gente. É muito bacana brincar assim, tá? Contando histórias. Você pode contar a história que você quiser. Olha que bacana. Tá bom, gente? Gente, eu espero bastante que vocês tenham gostado, tá? Tia Mari fica muito feliz, gente, de estar aqui com vocês, tá? De trazer brincadeiras novas, de interagir com vocês, tá certo? Então, meus amores, certo? Então, Clara levantou a mão. Deixa eu ver aqui pra gente começar, tá bom? Aguardem aí um segundo. Clara Games. Oi, Clara. Pode falar, mano. Oi, professora. Se quiser, deixa que eu faço um vídeo. Deixa? É bem facinho. É, é bem facinho. Você pode colocar qualquer animal que você quiser e fazer qualquer história, viu, Clara? É, eu já fiz um presente que quando chuta a tampinha, aí tem uns tentáculos, morcegos. Que bacana. Depois me dá essa dica pelo WhatsApp que eu também quero saber, tá bom? Pode ser? Ok, Clara. Muito bem. Gente, que bacana essa dica que a Clara deu também. Eu já quero saber como é que faz. Esse povo vai com tentáculos, viu? Quero saber sim. Muito bem. Gente, olha só. Pessoal, um good morning pra quem chegou agora, tá bom? Hello, Clarice Vilar. Hello. Hello, quem chegou. Tá bom, Júlio César. Pessoal que tá chegando agora. Tá bom, gente? Ó, Yasmin também pediu pra falar. Oi, Yasmin. Liga seu som, amor. Oi, Lina. Seu microfone tá travando um pouquinho. O microfone. Tá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tem hora que tá escutando perfeitamente. Tem hora que começar a travar. Ok. Você tá me ouvindo agora melhor? Tá ouvindo a tia, Yasmin? Faz assim pra ti, se tá ouvindo a tia bem. Tá? Ótimo. Gente, olha só. Ó, quem chegou agora, gente, infelizmente perdeu aqui a historinha com o recurso. Mas depois eu falo no privado pra vocês como funciona, tá bom? Agora, meus amores, vamos lá compartilhar o nosso material. Pegue aí o seu livro de inglês, ó. Livro de inglês. Eu já tô com o meu, como sempre, né? O meu livro tá aqui comigo. Tá, meus amores? Então, a tia Mari precisa que vocês também peguem os seus livros, certo, gente? E vamos lá, tia Mari vai compartilhar aqui tela com vocês agora. Tá bom? Vamos simbola, gente. Compartilhamento de tela. E vamos lá. Yes! Ok? Muito bem, gente. Vocês estão vendo aqui a tela da tia Mari? Conseguem ver tudo certinho? Passam assim pra tia, tá? Ótimo. Beleza. Gente, coloquem aí na página 45, certo, pessoal? Do seu livro de inglês, tá bom? Página 45. Isso. Página 45. Yes! Please put on the page 45. Ok, guys? Muito bem, gente. Excelente, excelente, tá? Gente, na página 45, nós temos aqui essa seção, ó. Look and listen, gente. É quando aparece assunto novo pra vocês, tá? Essa seção que tem um menininho com a lupa, tá bom? São geralmente assuntos novos que a gente tá vendo. Então, aqui, gente, vocês já conhecem os numbers, que são os números? Só que aqui na página 45 estão aparecendo numbers novos, números novos pra vocês. Que são os números do 30 até o 102. Só que, olha só aqui no seu livro, gente. Preste atenção nesses números. O livro também está focando bastante na casa do 30. Então, o 30, gente, é o único número que apareceu do 30 até o 39, né? Certinho. E depois os números apareceram, gente, de 10 em 10. Ou seja, apareceu 40, 50, 60, 70, né? Até o 100 e depois 101 e 102, tá bom? Então, aqui, gente, nós temos esses numbers, tá? Que a tia Mariana vai pronunciar pra vocês, certo? Do 30 ao 39. Então, escuta bem a pronúncia, certo, meus amores? Desses números, ó. 30, ó. 30, 31. 31. 32. 33. No caso, 32, sorry. 33. 33. 33. 34. 34. 35. 35. 36. 36. Certo? 37. 37. 38. 38. 39. 39. Então, essa aqui, gente, é a casa do 30. Eu, agora, eu vou pedir pra alguns participantes pronunciarem pra tia as outras casas decimais de 10 em 10. A partir do 40, vamos ver quem vai conseguir pronunciar aí pra tia, tá bom? Ok? E, Yasmin? Oi, Yasmin. Pode ligar o seu som, meu amor. Oi, Yasmin. Yasmin, pronuncia pra mim o número 40 em inglês. Será que você consegue? 40. Yeah! É muito bem, gata. Menina, que tu arrasa. Gente, acertou, Yasmin. Contigo pra ti, tá? Perfeito, minha linda. Gente, Yasmin pronunciou perfeitamente. O 40 é 40. Muito bem. Agora, eu quero que o Wesley ligue o som e pronuncie para a tia o 50, Wesley. Pode pronunciar. 50 é 50. Isso! Muito bem, Wesley. 50. Falou aí de novo, porque parece que você não... Não, meu amor, te entendeu, viu? Muito bem. Wesley, show de bola. Sua pronuncia foi, ó, número 10. Então, gente, ó, 50, de acordo com o que o Wesley pronunciou, é o 50. Yay! Muito bem. Quem vai pronunciar pra tia o 60? Deixa eu ver aqui. Quem quer pronunciar pra tia? Clarice Vilar. Oi, Clarice. Oi, minha linda. Te aluncia pra tia agora. O 60, meu amor. Bom dia. Te aluncia pra tia o 60? O 70. 60. Começa com o 6. 60. Vamos lá, tia. 60. 60. Muito bem. É isso aí, gatinha. Olha só, gente. Que bacana. A Clarice também pronunciou, gente, perfeitamente, tá? 60 é o 60. Agora, gente, eu preciso aí de outro participante que pronuncie pra mim, tá? O 70. Júlio César. Júlio César, lhe do som, meu amor. Oi, Júlio César. Lhe do som pra tia ouvir você. Júlio César, tá no sinto? Oi, Júlio César. Hello. Hello. Pode falar. 70 se fala 70. Yes. Muito bem. 70 se fala 70. Vocês ouviram, gente? Olha que bacana. Muito bem. Jônatas Gabriel, às vezes, que quer falar o 102. Tá certo, Jônatas. Vamos lá. Gente, mas aí a gente tá no 80 agora, tá? Quem quer pronunciar o 80 pra tia, Mário? Vamos lá. Número 80, gente. Quem quer pronunciar? Pranunciar, tia. Ó, cadê João Pedro? João Pedro? Tô vendo que você quer pronunciar aí pra tia, né? O 80. Liga o som, ó, pra tia ouvir você. Já ligou, né? Pranunciar o 80 aqui. O 80 se fala 80. 80. 80. Isso. Muito bem. É isso aí, né, Pedro? Arrasou. Gente, João Pedro, ó, pronunciou 80, certo? 80. Tá bom? Arrasando aí. Agora, Tia Mário quer ver o 90. Quem pode pronunciar o 90 para a teacher? Quem pronunciar é o 90 pra mim? Deixa eu ver quem levantou a mão, tá, gente? Tem muita gente aqui que tá olhando todo mundo. O 90. 90. Eu vou pedir pro Lucas e Gabriel. Lucas! Liga o som, amor. Oi, Lucas. Vamos ter pra tia o 90, meu amor? Ô, professora, eu posso passar a minha vez pra Xande, que ele tá querendo muito ir. Ah, pode. Claro, meu amor. Deixa eu localizar ele aqui. Alexandre, né? Alexandre. Cadê Alexandre? Alexandre, Alexandre. Peraí, gente. Porque tem muita gente. Aqui. Alexandre Gonçalo. Oi, Alexandre. Liga o som, meu amor. Veja se você consegue ligar seu som, gatinho. Alô? Oi, amor. Pranunciar aí o 90 pra tia. Você consegue? Aham. Pode falar. Eu tô pra frente e fechando. Alexandre, pode falar, viu? 90. Isso! Muito bem, Alexandre. Gente, Alexandre pronunciou o 90, que é o 90, perfeitamente. O 100, gente, vai ser por minha conta, tá? O 100, eu quero falar pra vocês, explicar essa pronúncia direitinho, tá bom? Então, o 100, gente, é a-hundred. Ó, a-hundred, que é o número 100, tá bom? Agora, o 101, olha só. O 101 e o 102, eu vou escolher o Lucas. Lucas, liga o som, Lucas. Vamos ver se você fala esses dois números pra mim. Vou desafiar você. Fala o 101 pra tia. Vamos ver se você consegue. Pode falar. A-hundred-and-one. Isso! E o 102? A-hundred-and-two. Muito bem! Uhul! Muito bem, Lucas! Arrasou, hein? Gente, o Lucas tá, ó, nota 10 na pronúncia. Assim como todos vocês, meus amores. Não se preocupem, tá bom? Ok? Vocês estão 10, gente. Então, aqui, nós temos, gente, os números do 30 até o 102. Lembrando que o seu livro, gente, focou bastante na casinha do 30. Tá? Então, 30, 31 até o 39. E depois, nas casas, os 10 e mais, que são de 10 em 10, tá? Ou seja, 40, 50, 60, 70 até o 100. Certo, meus amores? Ok? Então, tá? Fica essa parte aí dos números. Vamos à explicação, gente. Tá na mesma página. Ó, na mesma página 45, gente. Nós temos aqui a atividade 6. Preste atenção em que a tia vai te explicar. Tá bom? Gente, não realizem agora. Por favor, preste bastante atenção. Para quando a gente for lá para o intervalo, para você fazer a atividade, você entender bem, tá? Claro que você pode sempre falar com a tia Mari, mas aí eu preciso que você preste bastante atenção, amores, para que a explicação seja, ó, 100%, tá bom? Então, aqui na página 45, a atividade 6, ó. Read, color, and say the numbers. Leia, pinte e pronuncie os números, tá bom? Gente, a pronúncia vocês podem dar para a gente voltar para corrigir. Ou você também pronuncia em casa, gente. Pode pronunciar aqui. Aí, gente, você está pronunciando para você mesmo. Ou seja, você, gente, está praticando, está aprendendo, tá bom? Então, aqui, Mari, não necessariamente precisa estar aí na sua casa, o prazer que você está fazendo, não, tá bom? Então, vamos ser proativos e peço a gente aqui para iniciar em casa, para o espelho, para o cachorro, para o gato, para o sofá, para quem você quiser, tá bom? Então, aqui nessa atividade, gente, olha só. O nome que tem aqui em cima, ó. Nós temos aqui os números 25, 35 e 15. Mas olha esse número aqui, ó. 35, gente. Então, de acordo com o número que está aqui, 35, e com a cor que tem nessa palavra, você vai pintar o número de acordo com a cor que está pedindo. Então, qual desses três números é o 35, tá bom? Você vai olhar e você vai colorir o 35 na cor que está pedindo aí, tá bom? Olha o próximo. Nós temos 39, 93 e 43. Então, qual desses três números é o 93? Qual desses três é o 93? Então, você vai olhar qual é o 93 e colorir na cor que está pedindo, tá bom, gente? Olha aí bem direitinho para você ter certeza e não pintar errado, tá? Olha o próximo número. 37, 27 e 87. Mas aí a frase, ó, a palavra em inglês é 37. 37, então, qual desses três números é o 37? Você vai pintar na cor que está aí, que é o yellow, tá? Somente o 37, certo? Olha os próximos números, ó. Nós temos aqui 15, 25 e 55. Olha só. Olha o número que está pedindo em cima. É o 55. Então, qual desses três é o 55, gente? Aí você vai pegar o lápis purple, que é o roxo, e você vai pintar somente o número que é o 55, certo? E por último, gente, nós temos aí, ó, a hundred and one. Então, a gente tem os 110, 101 e 111. Então, você vai pintar somente o número que é o 101 em inglês, certo, gente? Você só pinta esse, tá bom? Gente, olha só. Eu sei que aqui na tela o formato está diferente, gente, porque no portal, geralmente, as imagens são diferentes um pouquinho do seu livro, tá bom? Mas se você observar bem essa atividade 6, você vai ver, gente, que é bem parecida com o seu livro. Então, recapitulando aqui, você vai, gente, colorir nessas coreszinhas específicas que tem aí, tá bom? O número correto, tá bom? É só um número que você vai colorir. Oi, Júlio César, liga o som, meu amor, você que tá com a mãozinha de uma levantada. Ô, Júlio César, o do quesito 2, é 93, só que o 93 aqui no meu livro tá pintado de cinza. Tá pintado de cinza? Então, você vai pintar de cinza. É, eu não sei o que é. É, eu entendi. Mas aí você pode pegar o lápis de cor e circular, então, tá? Na cor que tá pedindo, você circula, se tiver de cinza, tá bom? Tá bom. Ok? Obrigada. Por nada, meu amor. Olha só, gente, talvez a dúvida dele foi a sua. Sim, mas o meu número já tá com uma cor. Estranho, tá? Já tá colorido, mas assim, pode ser do livro mesmo, tá? Mas o que é que você faz, gente? Você pega o lápis na cor que tá pedindo, você circula esse número, tá bom? Ou você pica por cima, tá certo? Pode ser, tá bom? Na hora que vocês mandarem a foto pra mim, gente, no privado, que eu quero essas fotos, tá? E vai ver direitinho, não se preocupa, tá bom? Então, aqui, gente, essa é a explicação, tá? Da atividade 6, tá bom, gente? Atividade 6, pra você colorir o número de acordo com a cor. Circula, pode ser circulado também, tá bom? Vamos agora à atividade 7, gente, é na mesma página, tá? A atividade 7. Write the missing numbers in full. Escreva os números faltantes por completo, por escrito. Ou seja, gente, nessa atividade 7, você não vai completar, meus amores, simplesmente escrevendo o numeral. Não. Você vai completar escrevendo por extenso a palavra do numeral que tá faltando, tá bom? Então, aqui, gente, nós temos números, ó, de 2 em 2, de 10 em 10, na sequência certa, tá bom? De 1 em 1, por exemplo, certo? Nós temos números ímpares e pares aqui, tá bom? Então, gente, você vai observar com seus conhecimentos matemáticos, certo? Que você tem, e você vai escrever por extenso o número que está faltando, tá bom? Essa atividade 7 aí, ela é mais rapidinha pra vocês fazerem, tá certo, gente? Vamos aqui agora para o 8, ó. Número 8, listen and write, certo? Deixa eu ver aqui com vocês. O número 8, dá um momentinho, isso, gente. No número 8, escrevam aí, por favor, tá? E a Mari quer que vocês escrevam dentro do quadradinho o número e na linha vocês escrevem a escrita dele, tá? Mas antes, pra ser mais rápido, pra você pegar mais rápido, no número 8, certo? Nós temos aí 6 quadradinhos. Dentro desse quadradinho, escrevam os seguintes números que a primária vai dizer, tá? No quadradinho número 1, escrevam o número 76. E na linha, você escreve em inglês, tá? Mas agora, dentro do quadradinho, escrevam o número 76. No quadradinho número 2, escrevam o número 20. Tá bom, gente? No quadradinho 2, número 20, escrevam aí o 20. No quadradinho 3, no quadradinho 3, da atividade 8, escrevam o número 89. Tá bom, gente? Gente, preste atenção, que ele tá indicando, tá? No quadradinho 4, da atividade 8, escrevam 47. Só o numeral do gente, coloque o numeral 47. No quadradinho 5, 17. Escreva aí, 17. E no quadradinho 6, escreva 102. Gente, esses números que o Tia Mário falou, dentro do quadrado, você escreve o número. E na linha, você vai escrever como ele é em inglês, tá bom? Então, vamos voltar novamente. Presta atenção, tá, gente? No 8, quadradinho 1, escreva aí o número 76. No atividade 8, quadradinho 2, escreva o número 20. Tá bom? Dentro do quadradinho, gente, bota só o numeral, tá? No quadradinho 3, 89. No quadradinho 4, 47. Quadradinho 5, 17. E quadradinho 6, 102. O que é que vocês vão fazer, gente? Agora, no intervalo, nessa atividade 8. Agora, o que o Tia falou pra vocês? O número que você escreveu, você vai escrever por extenso, certo? Como é que se escreve cada número desse, entenderam, gente? É simples, tá bom? Agora, vamos para a página, gente. Coloque aí na página 46, por favor, tá bom? Eita, gente, aqui, página 46. Gente, aqui nós temos, tá? Uma situação que o Tia Mário vai explicar pra vocês. E vocês vão ver na videoaula, tá? Que o Tia Mário explicou melhor. Então, aqui, rapidinho, tá? Só pra vocês pegarem aí. Nós temos aqui duas situações. Nós temos duas pessoas fazendo um pedido na lanchonete, ó. How much is a hambúrguer? Quando é um hambúrguer? E a moça responde. It's $3.99. Custa $3.99. Olha a outra pergunta. How much are the nuggets? Quanto custa o frango empanado? Não é só aquele empanadinho de frango. E ela respondeu. They are $4.69. Eles custam $4.69. Viu, gente? Então, aqui, vocês têm aí o how much. Gente, nós usamos o how much quando nós queremos saber o valor ou a quantidade de alguma coisa. Na videoaula, o Tia Mário explicou, gente, mais detalhadamente pra você como é que funciona e como a gente usa. Mas, Tia Mário, não pode deixar de explicar aqui pra vocês. Tá bom, gente? Então, ó. How much você utiliza no começo de perguntas quando você quer saber o valor de algo. Tá? Ou a quantidade. Viu, amor? Valores ou quantidade de alguma coisa. Certo? Aqui, gente, no 9. Listen and complete. Ó, nós temos essa mocinha, gente, aí, eu entregando esse lanche. Ei, quem queria esse lanche, hein? Eu queria. Eu queria esse lanche. Tá agora feliz. Então, essa mocinha tá entregando, gente, esse lanche, certo? E ela vai dizer pra você o valor, tá? De cada comidinha que tem aí, do número 1 ao número 6. Então, gente, eu quero que vocês escrevam aí o valor em dólar. Tá bom? Escreve, gente, o símbolo do dólar, que tá aí, que tá bem aqui, ó, em cima, ó. Nessa explicação do how much, quando a garçonete fala, ó, tem aqui o símbolo do dólar. Você escreve aí o símbolo desse dólar pra você botar o valor. Tá bom? Então, aqui no número 1, e eu vou perguntar pra vocês, ó, how much is an, ó, ice cream? Um ice cream, no número 1, custa, ó, 3 dólares, ó, 3 dólares and 79 cents. Então, escreva aí, gente, no número 1, que tem um sorvetinho, esse valor que a Mari colocou. 3 dólares and 79 cents. Escreva aí, tá bom? Esse valor. Não posso falar em português, a gente quer corrigir. No número 2, gente, que tem aqui, ó, esse smoothie, que é uma vitamina, ó. Escreva aí. A smoothie is 1 dólar and 87 cents. No número 2, essa vitamina custa, ó, 1 dólar and 87 cents. E tantos centavos aí que eu não vou dizer, tá? Vou repetir depois, tá bom? Não se preocupe não, se repete. No número 3, gente, ó, milkshake. A milkshake is 1 dólar and 35 cents. Ok? 1 dólar and 35 cents. No número 4, a hot dog, que é um cachorro quente, is 2 dólares and 99 cents. Um cachorro quente é 2 dólares and 99 cents. Sim, olha aí, que eu falei. Ah, tem que adivinhar. No número 5, o hambúrguer. A hambúrguer is 4 dólares and 75 cents. Ok? Agora, a batata frita, ó, the french fries are 2 dólares and 50 cents. Ok? 2 dólares and 50 cents. Ok, amores? Muito bem! Vamos lá. Novamente, gente, pra vocês, ó. No número 1, ó, que tem o milkshake, tá, gente? O valor é 3 dólares and 79 cents. No número 2, que tem a vitamina, ó. 1 dólar and 87 cents. No número 3, 1 dólar and 35 cents. Número 4, o cachorro quente, 2 dólares and 99 cents. Certo, gente? E o hambúrguer, 4, ó, 4 dólares and 75 cents. E as batatas fritas custam 2 dólares and 50 cents. Tá, gente? São esses valores aí, tá bom? Então, ó, great job, gente. Muito bem. Parabéns pela participação de vocês, tá? Meus amores lindos aqui na nossa explicação. Tá bom, gente? E, olha só, no meu privado, gente, que a Mari vai esperar as fotos, tá, certo? Dessas atividades. E, olha só, se você, por acaso, teve dúvida, tá, na pronúncia dos valores ou em alguma outra pronúncia, tá bom, gente? Falem com a tia no privado, tá bom? Podem falar com a tia no privado, gente. Nosso tempo aqui no Zoom tá acabando, tá bom? Então, quem está com dúvida, quem por acaso ficou com alguma dúvida na pronúncia, que não ouviu bem o número, fala com a tia Mari lá no privado, tá bom? Porque a Mari vai tirar a sua dúvida, ok, gente? Então, agora, tá, vamos para a videoaula e as atividades no Zoom, né? Quer dizer, as atividades, gente, no livro de vocês, a gente volta ao Zoom, certo? Às 9h10 para correção, ok? 9h10 nós voltamos. Então, vamos lá. Bye, bye!